Aí rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir um favor pra vocês. Deixa aquele like pra fortalecer na divulgação. Se você não é inscrito, se inscreve agora. E ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. E não esquece de me seguir lá no Insta, arroba General David. Tira, print ou grava você assistindo esse vídeo. E me marca lá no seu History, que eu vou compartilhar sua publicação. Fé, morador. Se você quer assistir o melhor vídeo do crime, você está no lugar certo. Cai tal bala, portando a quadrada. Se vir é mandado, vai ficar sem cara. Hora de crime, fechando em dólar. Tô cheio de droga dentro do meu Jordan. Minha altificia, mas cara da moda. Dia de baile, piano de chop. Fazendo money, duplica meu cash. Pego minha mãe, levo pra Nova Jazz. Tô sem iPhone, então me esquece. Niggas em pares, mano, eu tô flex. Piano joga, se tu tem coragem. Varas barricadas, minha nota da laje. Caralho, meu filho, que na moral. Tô até preocupado com a favela lá do Rio, tá ligado? Que o maluco falou que o bop tava subindo, mano. E tipo... Até parece que vai subir, meu irmão. Mas o foda é que o maluco que eu deixei lá não tem muita experiência, não. Que eu deixei ele justamente porque tá mal pasto, tá ligado? Vou até passar, vou dar um catuque no rádio daqui pra ver como é que tá lá, mano. É, pô, dá uma olhada nessa parada aí, meu irmão. Deixa eu chamar aqui. Aí, cabelinho, tá na voz, pô? Que cabelinho o quê, mano? Caralho, quem é que tá na voz aí, parceiro? Então, o cabelinho não tá querendo ser incomodado, não. Ele tá contando as notas ali, tá fazendo as carreirinhas, aproveitando. Caralho, esse aqui é o manujão. Aí, se liga. Porra, que papo é esse que ele não tá querendo ser incomodado? Fala que sou eu, porra. E aí, mano, o Jan, então, o que que rola? O cabelinho ali, ele tá contando as notas ali, mano. Ele tá resolvendo as paradas ali, ele tá falando com os Noia lá, os donos das bocas lá, mano. Não sei como é que tá fazendo essa parada aí, não. Ele tá falando que não quer ser incomodado, não. Ah, caralho. Ele não tá em casa agora, não. Visão, visão, então, da boca. Se liga, então. E como é que foi a situação com o Bop aí, que tentou subir essa porra? Ah, o Bop não vai subir, não, mano. Não subiu nem um pouquinho. Ah, visão, visão, porra. Mas deu trabalho? Alguém se feriu? Como é que tá a situação? Foi tranquilinho? Foi tranquilinho, era tiro na janela, fi. Foi tanto tiro nos caras que eles teve que recuar lá, tá ligado? Ainda mais se a gente botar umas barricadas na parada. Vixi, é, nunca, eles vão tentar subir aqui nem tão cedo. Ah, tá ligado, porra. É isso brindado mesmo. Mas se liga no bagulho, mano. Então é isso mesmo, mano. Fala pro cabelinho aí que eu mandei uma mensagem aí, porra. Que tá tudo tranquilo aí, qualquer coisa aí. Manda ele entrar em contato comigo aí, já, é? O cabelinho tá fazendo isso e eu mandei em mim, mano. Eu não sei o que tá arrumando, não. Só sei que ele pegou o morador lá, que ficou zoando ele que ele apareceu na televisão. Jogou lá pra cima, lá, encheu ele de porrada. Caralho! Eu... Caralho, que papo é esse? Ele quebrou o morador na porrada mesmo? Quebrou, mano. Ele tá botando a boca do balão pra fora ali. Tá saindo do armário do bandido. Caralho, porra. Na moral, esse bagulho da TV aí, tá, eu vi, mano. Não é igual foi, batei o morador porque o morador tá fazendo uma graça com ele. Pô, fala pra ele que eu não gostei dessa porra, não, hein. Ele falou que não quer ser incomodado ou não, mano. Caralho. Pode ir pra, pode ir pra então, crio. Valeu, valeu. Tá na paz aí, tá na paz aqui. Valeu, pás. Valeu, mano. Caralho, tu vê essa merda? É essa aí, meu irmão. O maluco batei o morador porque o morador fez uma graça com ele, pô. E aí, sabe o que que eu tô vendo isso aí? Você sabe que a gente é do corte lá de longo tempo. Você sabe que isso aí é tipo o lobo, né, meu irmão? Tô ligado, mano. E com o que é sem incomodar? Isso aí, dá asinha pra cobra pra tu ver o que ele vai fazer contigo. Quando você demora, ele vai te dar uma coronhada e um tiro na tua cabeça e vai pegar o morro de você, meu irmão. Ah, visão, mano. Caralho. Fica esperto. Não achei que o maluco ia crescer o olho, não, mano. Meu irmão, você tá ligado que morro, cada hora um tem um dono, né? É. E o principal morrer, vai pra quem? Vai pro segundo, né? E, mas a questão é que quem você deixou cuidando de lá? Ele, né, mano. Então ele é o segundo. Visão, visão, mano. Não achei dessa porra, mano. E que esperto. É. Aí, deu, né? Bem. É. Então, cheguei, cheguei, fora que eu quero até falar com vocês aqui mesmo, mano. Aí, cara do Napolitano, tá aí? Fala aí, mano. Aí, bagulho. Tá apaixonado aí com o carro, meu irmão? O carro é top demais. Aí, mano, o bagulho vai ser o seguinte mesmo, tá ligado? Como eu tô sem moradia, porra. E, tipo, eu não quero ir mais pra aquela casa lá. Ela já sabe que eu tô aqui na cidade. A merda já foi feita. Eu tô ligado que tu falou pra não seguir ela. Mas, mano, consegui não, tá ligado? Segui mesmo. Mas ela já sabe que eu tô aqui. Então, foda-se. Então, o bagulho é só o seguinte. Pode deixar, tá ligado? Eu vou ficar aqui de plantão, mano. O dia todo. Porque eu mesmo quero ficar de plantão, tá ligado? Não quero deixar essa resposta na mão de ninguém, mano. Eu quero... Eu fiz a merda de... Dela saber que eu tô aqui na cidade. Então, eu quero corrigir essa porra. Quero catar ela, tá ligado? Então, pode deixar aqui de plantão. E vocês aí podem ir lá pro outro ponto, tá ligado? Fica tranquilo lá, mano. Beleza, então, mano. Eu vou lá com ele, ó. De boa? Então, beleza. Qualquer coisa, passa o rádio. Qualquer coisa, passa o rádio mesmo, mano. Valeu, valeu. Beleza. Tá precisando tomar um banho, hein? Tu, né? Eu também, né? Fazer o quê? Não tem chuveiro nessa praga? Caralho. Valeu, crio. É, mano. Ficar aqui um tempinho, né? Porra, vai demorar pra caralho, mas... Tomara que não. Tomara que, mano... Ah, queria muito ver ela descendo do carro com o meu filhote, pá. Pra pegar as coisas aqui dentro do apartamento ali. Tá cheio de brinquedos, cheio de roupa. Mano, tá cheio de coisa. Eu tenho certeza que se ela for fugir, ela vai ter que dar uma passadinha antes aqui, mano. Pra pegar algumas coisas. Ó lá. Não, ali nela, não. Mano, eu só sei que eu vou ficar aqui de plantão. Não vou nem piscar um olho um segundo sequer, mano. Vou sentar sentar aqui atrás. Caralho. Chuva da porra, mano. Liga até o aquecedor aqui que eu não tô aguentando não, mano. Nossa senhora. Até agora, nada. Movimento zero naquele barraco dela ali, mano. Puta que pariu. Pra saber quanto dia eu vou aguentar ficar aqui. Parado, olhando e nada, nada, nada se move nessa porra. Caralho que tá passando um rádio nessa chuva aqui, mano. Qual foi, cria? É o Jão? Ah, sou eu mesmo, pô. Quem é que tá na voz? Pô, o Mocot tenta falar contigo, pô. É o gerente do Valval aqui. Ah, visão, pô. Cadê o Valval, pô? Ah, ele tá ocupado ali com os cores dele, hein? Ah, tô ligado. Mas fala aí, fala aí. Qual é a boa? Aí, mano. Os cabeças estão em uma reunião contigo, pô. Os cabeças? É, os chefes aqui, pô. Ah, visão, pô. Mas isso aí é pra quando? Ô, pra amanhã, mano. Que? Mocot tenta falar contigo, não consigo. Não, meu irmão. Porra, fala pro Valval aí que não tem condições, mano. Eu tô em São Paulo, tá ligado? Resolvendo uns bagulhos de família. E não tem condições de ir pro Rio pra fazer essa reunião aí, mano. Tá ligado? Porra, reunião urgente, pô. Os caras tão meio putos aqui. Caralho, os frentes tão tudo putos? Tão tudo putos. Caralho, ué. Mano, o bagulho é esse aí, mano. Eu tô ocupado e eles vão ter que esperar essa porra, tá ligado? Porque eu não vou deixar de resolver um bagulho de família pra ir pro Rio. Porque esses caras tão putinhos. Então não tem nem motivo pra ficar putinho. Tá tudo lazer nessa porra. Pegou a visão? Então fala pra eles aguentarem essa porra aí, mano. Porque eu tô ocupado pra caralho. Não, pode crer. Já é, já é. Fala com eles, mas sei lá. Vai dar merda, hein. Vai dar... Beleza, beleza. Fala, só fala pra eles aí. Qualquer coisa manda o Valval falar comigo, pô. Beleza, valeu. Valeu, valeu, crente. Caralho, é só problema atrás de problema, porra. Tomar no cu, o cara não descansa meia hora não nessa vida não, viu, mano. Porra. Os frete tão putos. Tão putos com quem? Tem nem motivo pra tá puto. A favela tá como? Lazer, só lucrando pra caralho. Ah, vai se fuder, rapaz. A moral. Oh. 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 Oh, João. O que, cara? Guarda aí, meu irmão. O que, cara? Tá moscando aí, ó? Moscando o que? Pera aí que eu vou abrir a porta. Sai do carro. Eu vou abrir a porta, eu vou abrir a porta. Ai, meu Deus. Você tá dormindo aí de plantão aí? Porra, mano. Que exemplo é esse? Caralho, tua madrugada toda não aconteceu nada, pô. Tá maluco. Não aconteceu nada? Olha pro outro lado da rua, ali. Ai, caralho. Caralho, aquilo ali é uma viatura, hein? É, é uma viatura, meu irmão. Caralho, mano. Porque a viatura ele tá fazendo ali, mano. Será que ela trouxe a polícia aí pra ajudar ela a tirar algumas coisas? Não sei se o senhor, 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 sonequinha não tivesse dormido, né, meu irmão. Senhor, sonequinha, porra, meu irmão. Faz tempo que eu não tiro o plantão, porra. Tu quer o quê, mano? Porra, pelo amor de Deus, né, meu irmão? O chefe. O que, cara? Mano, eu paro de... O pagabundo dormiu, meu irmão. Uau, ai, papo reto. Esse bagulho aqui vazar na comunidade daí, o bagulho ia ficar louco pro lado de vocês, hein, pô. Não dormi em plantão, não. Tá sacanagem, cara. Aí, mas na moral, vamos dar uma olhada de perto, pô. Como não quer nada. Porra, mano. Tem certeza? Eu tenho, mano. Se tiver polícia na porta dela é porque ela tá na casa tirando alguma coisa, mano. Opa, sei lá, tá ligado? Ela foi pedir ajuda da polícia. Como ela levou a polícia na casa da amiga dela. Como ela fugiu pra polícia lá. Mano, tenho certeza que ela é, tipo... Tá ligado? Tem algum B.O. contra mim na polícia. A polícia protege ela, mano. E isso é a chance de nós catar ela, pô. Vamos lá, vamos lá, mano. Tá. Mas vamos... Vamos do jeito tático, meu irmão. Tan, 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 tan. Caralho, tu ficou em Hollywood lá, né? Tan, tan, tan. Só pode. Meu nome é... Metranca Bond. Ah, não, mano. Ih, aí, aí, aí. Caralho, tá vendo ali? Eu tô vendo. Caralho, dois polícia. Vamos chegar mais perto, vamos chegar mais perto. E aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tá muito perto mesmo. Não, mas... Será que não dá? Aqui, 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 ó. Encosta aí no lixo, encosta aí no lixo. Aqui, aqui, aqui. Dois polícia, mano. Acho que é isso mesmo. Eles tão aí pra proteger ela, mano. Beleza, a gente vai combinar, então. Caralho, pega um. Beleza, eu vou pegar o da esquerda. Eu fico com o cara da esquerda. Não, não, não. Qual foi? Não, não. Não, peraí, porra. Não, o da esquerda... Não, o da esquerda, eu pedi... Não, não. Eu falei primeiro da esquerda. Fica com o da direita, é sempre sucesso, meu irmão. Não, não, mas eu falei primeiro da esquerda, pô. Eu queria pegar o... Você vai pra qual lado? Você vai pra esquerda, eu quero direita. Pô, o que vocês tão querendo aí? Abalação aí na frente. Cala a boca aí, ô filha da puta. Cara, ainda atrapalha. Eu falei que eu queria o da direita, meu irmão. Olha lá, tá... Olha lá. Pronto. Porra. Na moral, era pra eu ficar com essa esquerda, pô. Tu pega e atira na minha frente. Não, você que... Já. Ai, meu Deus. Olha aqui pra você. Aqui, olha aqui. Vai te matar, vai. Ah, na moral. Ai, vocês aí... Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Beleza, beleza. Não, próxima aqui fica com a esquerda, sou eu. Ai, vocês dois aí, mano. Faz o seguinte. Já, já... Já some, mano. Já some com esses dois, filha da puta aí. Já somei pra mim aí. Aí eu aprendi uma técnica doida pra subir com o corpo, tá? Qual é? Depois eu te passo. Você quer saber agora? Não, depois tu me passa. Já é? Beleza. Agora eu preciso daquela técnica doida aí que você abre a porta sem chutar ela. Ah, ah, ah... Sem chutar? Tem certeza? Ué, tem. Vai que tem mais polícia lá e nós chegamos arrombando tudo. Tá maluco, tá maluco. É, então. Mas a gente vai fazer barulho, mano. Faz um... Tá, eu... Tá. Ô, meu irmão. Tá complicado, hein. Cara... E aí? Um pouquinho aqui, hein. Meu Deus, mano. O último pino. Ah. E aí foi, playboy. Já é, já é. Bora então, hein. Se tiver polícia aí, vamos entrar amassando esse filha da puta, hein. Bora lá. Depois de você, madame. Caralho. Esse cabelinho aí. Caralho. Não, moral. Bora, bora, bora. Ai. Pedro. Confere o quarto. Confere o quarto lá. Vê se meu filho tá lá. Cuidado pra ele não ver a arma. Aí, sua filha da puta. Tava fugindo esse tempo todo, né? Você é um lixo. Eu sou um lixo. Eu sou um lixo. Foi eu que fugiu da favela carregando meu filho na barriga. Tá tranquilo? Meu filho tá aí, tá? Não. Tá aqui. Eu falei pra você. Eu falei que eu não queria essa vida. Caralho, Joãozinho. Joãozinho não, pô. Tá maluco. Aí, cadê meu filho, pô? Cadê minha tranquinha? Quem? Tá maluco? Tá onde? Eu não vou falar. Ele não tá aqui. Ah, não vai falar. Não vai falar. Tu tá maluca. Eu vou te matar, sua filha da puta. Eu quero o meu filho, pô. Fala logo onde tá o Gabigol, meu irmão. Então me mata. Então eu não vou falar onde ele tá. Se você me matar, você nunca mais vai ver seu filho. Aí, na moral, mano. Eu vou fazer pior do que matar, mano. Eu vou te torturar. Eu vou te quebrar na porrada. Papo reto. Já tu... Eu sofro tudo pelo meu filho. Eu não vou falar onde ele tá, não. Não vai falar. Você vai quebrar seus dentes no soco, né? Pode quebrar. Pode quebrar. Eu não vou falar. Não, na moral, tu sabe muito bem o que aconteceu com a tua amiga lá, né? Tu sabe muito bem o que aconteceu. Nós quebrou tua... Por que que você matou ela? Porque ela não queria falar justamente o que você tá fazendo agora. Entendeu? Você é um péssimo pai, cara. Você quer ficar deixando ele no crime, não é assim? Você não deixou eu ser pai. Você não deixou. Você fugiu com ele. Não, na moral... Claro, porque você queria deixar ele na favela. Arma, droga. Criança não tem que ter a vida assim, não. É, e você foi comprar cigarro com uma criança. E aí? E que que você tá se metendo? Eu, hein? Era pra você tá aqui. Sai daqui. Cadê o menininho? Quem? Cadê o menininho? Não tá aqui. Eu não vou falar onde tá ele, não. Se quiser pode me matar. Eu não vou falar. Meu filho vai ter uma vida boa. É longe desse pai. Ele pode ter uma vida boa na favela. Ele pode ter uma vida boa na favela. Qual é o preconceito de crescer na favela? Todo mundo cresce na favela. Porque você vai deixar ele ficar usando droga. Vai deixar ele pegar aí arma. Caralho. Eu tenho certeza disso. Onde tu tá com a cabeça que eu ia deixar a criança usar droga, meu? Onde tá com a... Ué? Tem um monte de criança que entra nas drogas aí. Que vira bandido. Criança vira favela. Porra, mas não é meu filho. Isso é mentira. Eu comecei nas drogas com 11 anos. E aí? É, 11 anos é criança ainda. Não, era pra adolescente. Na moral mesmo. Criança... 11 anos criança que faz outra criança, porra. Na moral mesmo. Meu filho não vai ter essa vida. Eu não vou deixar você botar ele no tráfico. Não vou deixar. Pode me matar. Ele não vai ficar no tráfico não. Ele não vai. Ele... Eu só quero. Pode me matar. Eu juro por Deus. Eu só quero estar junto com o meu filho. Mentiroso. Caralho. Fala logo de tal joãozinho, meu irmão. Ai, na moral. Não tá aguentando esse bagulho não, mano. Posso conversar com você sozinho, João? Porque... O meu lance é contigo, né? Com esse clandestino aqui, não. O quê, meu irmão? Não, relaxa, relaxa lá. Calma, calma. Marca um 10 na porta ali, pô. Na moral, marca um 10 na porta. Não gostei dessa mina aí, não, hein? Ah, não. Me chamou de clandestino aí. Canela fina. Cadê, ô mestiça? Caralho, na moral. Papo reto mesmo. Eu vou falar de coração, tá ligado? Porra, não ia envolver o meu filho com essas paradas doidas com o envolvo, não, pô. Tá ligado? Eu só fui embora porque eu achei que você ia botar ele no tráfico. Botar ele pra vender. Pra atirar, matar cavalo. Porra, tá maluco, né? Ele chamou o filho pra fazer isso, não, tá ligado? Porra, mano. Aí, papo reto. Vamos botar as ideias na mesa mesmo, pô. Porque, tipo, eu não quero te machucar, tá ligado? Pô, quando eu tô te vendo assim, eu lembro como tu indo fazer aquela visita aí, tipo, lá no banco, o bagulho doido mesmo. Foi ali que ele nasceu, tá ligado? Então, tipo, porra, eu peguei lá tua amiga, ela não queria falar. Porra, eu bati pra caralho nela, tá ligado? Acho que eu quebrei até o maxi lá dela. Quebrei uma costela. Aí, ela tentou correr, pô, rasguei ela na bala mesmo, tá ligado? Eu não quero fazer isso contigo, pô. Tá ligado? Porque, porra, eu não gosto de tudo. Mas você vai deixar nosso filho sem mãe? Porra, então, por isso mesmo que eu tô tentando me segurar aqui, tá ligado? Porque eu não gosto de tudo. Eu não gosto de mim. Mas tu é a mãe do meu filho, tá ligado? Então, tipo, porra, eu não quero ser o pai que matou a mãe do filho, tá ligado? Então, tá maluco. Eu não quero ser esse cara, não, tá ligado? Mas se tu não me der opção, porra, o bagulho vai ficar assim nisso pro teu lado mesmo, de verdade, tá ligado? Então... A gente tem que entrar no consenso, Jão. É isso, porra, tá ligado? Mas se eu te falar, você vai me matar, o meu filho vai ficar sem mim. Você vai deixar meu filho sozinho. Eu sei que você vai me matar, eu te conheço. Você vai chegar e vai atirar na minha cara. E meu filho vai ficar sem mãe. Fazer assim, ó. Mano, toma uma água aí, tá ligado? Não tenta fugir pela janela, que os... Eu não vou fugir. Os caras tão tudo aí, tá ligado? Os policiais que tavam ali na frente já virou presunto, que eu matei mesmo. Eu escutei. É, pois é. Então, te dá uma descansada aí, que já vou falar contigo aí. Ela me chamou de quê mesmo? Não, não. Guarda aí, cara. Vou fazer picada. Ela vai virar presunto agora. Agora não. Depois que ela entregar a posição do meu filho, onde tá meu filho, tu pode fazer o que quiser com ela, porra. Mas agora não. Ela falou onde tá o Vinicinho? Que Vinicinho, que Vinicinho, meu Deus do céu. Qual que é o nome da criança? Eu não sei, mano. Não perguntei ainda. Porra. Ai, meu amor. Ai, mas deu um tempo pra ela dar uma descansada ali. A gente precisa achar logo o Simba, meu irmão. Porque tá foda. Essa menina aí não vai falar onde tá essa criança, não. Porra, tu vai ficar dando nome pra ela tanto saber o nome dela de verdade. Ué, vai que uma hora eu acerto. É verdade. Ai, morador. Tô com uma metazinha aí de 10 mil seguidores na Twitch, porra. Que nós tá fazendo live quase todo dia, mano. Só brota, morador. Então, vamos ver aqui, cara. Tchau.